Mofo Robô 5 Nossa! Mofo Robô 5 foi o melhor filme dos Mofo Robôs até hoje! Angela, você percebeu logo de cara que a máquina de pipoca era o Máximus doce disfarçado. Como é que você sabia? Intuição feminina. Venda de garagem! Venda de garagem! Tem uma venda de garagem! Isso não é um treinamento! Vamos, Hank. Não temos mais espaço para mais lixo nenhum. Lixo? Você chama isso de lixo? Hank, isso é um micro-ondas quebrado. Não tá quebrado. É conveniente. Agora não tem nada entre mim e a radiação inofensiva que cozinha minha comida. Pessoal, olha só isso aqui! Nossa! Eu nem tô acreditando! Dance Dance Rebelião! Nossa! A gente tem que comprar esse jogo. E a gente vai comprar esse jogo. Então a gente vai comprar um jogo de arcade e deixar ele em casa pode mesmo. Claro, Ginger. A única coisa agora é pagar o que deve ser um preço bem camarada, não é? Ah, caramba! Cara! Tem muito mais zeros do que eu esperava. Acho que vamos aprender sobre decepção nessa experiência. Não, Angela. Na verdade, se o plano funcionar, não vamos aprender nada. É hora de uma caça ao dinheiro à moda antiga! E aí? Ah! Muito bem. O Dance Dance Rebelião vai ser nosso logo logo. Não vai. Não dá pra pagar nem o cabo dele. Pra que a gente ia querer o cabo sem o jogo? Pensa bem. Eu tava usando uma hipérbole. Nós precisamos mesmo é de um milagre. Dance Dance Rebelião. Aí vamos nós. Onde conseguiu tantas moedas? Um achedor de moedas nunca revela suas fontes. Tudo que importa é que temos dinheiro bastante para comprar o que queremos. Aê! Principalmente se o que vocês querem pagar for mais aluguel. Porque o aluguel acabou de subir esse tanto. Por que está aumentando o aluguel? É uma história triste. Minha vidente, Madame Cisal, se demitiu. Ah, e novas videntes são muito caras. Viram só? A Madame Cisal teria me avisado sobre o rasgo da minha calça. Espera, a gente não pode deixar o dono do AP entrar aqui e levar nosso dinheiro do Dance Dance Rebelião. Eu acho que já deixamos. É, mas temos que pegar de volta. Mas como, Tom? Como? Vou passar na minha fonte de moedas e pegar todo o dinheiro que precisamos. É a quantidade perfeita. Vamos lá. Não, a minha fonte de moedas é segredo. Tenho que ir sozinho. Não alcançaremos nosso objetivo se o dono do AP pegar nosso dinheiro extra para pagar uma vidente mentirosa. Bah, baboseira. O quê? Minha mãe é vidente, assim como a mãe dela e a mãe dela. Ah, que estranho. As mulheres da minha família são videntes. É... Enfim, a gente devia pensar em soluções aqui. Ângela, talvez você seja a solução. Você é vidente? Ah, qual é? Eu posso ser. Eu sabia o que ia acontecer no Morpho Robô 5. Pra mim já serve. Se fizermos da Ângela a nova vidente do dono do AP, ele não tem que aumentar o aluguel. E podemos recuperar o saco de dinheiro. E aí aqui vai ser a cidade da dança, populada por nós. Uau! Legal! A minha vida tá desmoronando sem a Madame Cissal. Se você quer que sua vida volte pro lugar, deixe a Ângela ser sua vidente. Ela tem o dono. E eu vou cobrar o mesmo que a Madame Cissal. Então pode devolver o saco de dinheiro que pegou. Mas como eu vou saber que você não está vendendo gato por... Lebre? É, lebre? Me diga mais, eu sou o todo... Ouvidos. Ouvidos? Incrível! Você está... Contratada! Não, ainda não. Vamos ver se você é tão boa quanto a Madame Cissal. Nossa, Ângela. Parecia mesmo que você estava lendo a mente dele. Ah, eu não sei se posso ler mentes. Eu só sabia o que ele estava pensando. Espero que ela não possa ler a minha mente. Ah, não. Meu dono não é tão evoluído ainda. Sua fonte secreta de moedas é a fonte de desejos da cidade. Já te peguei. Hank, por favor, não conta. Se eu conseguir comprar a máquina do dança e dança e rebelião, vou ser um herói. Mas, Ginger, as pessoas jogam moedas aí pra pedirem desejo. Vai ver, eles desejaram me dar o dinheiro deles. Até parece, Ginger. Você está mexendo com desejos. Isso dá má sorte. Má sorte é de mentira. Mas sabe o que é real? Talcidade e rebelião. Essa não. A coisa já começou. Hank, por que isso aconteceu? Eu devolvi todas as moedas. Tem certeza? Olha em volta. Vai ver, deixou cair uma. O dono do apê pegou o primeiro saco. Eu tenho que pegar as moedas de volta ou vou ter asar pra sempre. Foi isso que você disse? Vamos lá, possível nova vidente. Me diga qual o chocolate chique. Eu não vou cuspir porque tenho nojo. Esse aqui. Com recheio de coco, meu favorito. Seu novo nome é a Incrível Ângela, porque você é magnífica. Eu nunca mais vou tomar uma decisão sem você de novo. Nunca. Nunca? 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 Ele está aqui. Ele me seguiu. Por favor, me escondam. Ele de novo. Gente, não consigo fazer mais isso. Tem que ajudar a sair. Fala pro dono do apê que cansou dessa bobagem de superstição e ele deve tomar decisões por conta própria. Que boa ideia, Ben. Obrigado. Se fizermos o dono do apê pensar que ele é evidente como a Ângela, ele não vai mais precisar dela. Não foi isso que eu disse. Não sei, Tom. Não é certo mentir sobre o nosso dom. Incrível, Ângela. Pergunta rápida. Qual caixa tem o prêmio grátis? Esquece. Vamos mentir sobre o dom. Estou captando um sinal muito forte. Quer saber o que é? Quero. Você é... Um vidente! Eu? Impossível! Se eu fosse vidente, eu não ia saber. Não entendemos o dom completamente. Eu posso ter transferido alguns dos meus poderes pra você. O único jeito de ter certeza é fazendo um teste. Lá estão elas. As moedas da fonte dos desejos vão entrar. Cuidado, Ginger. Pra fazer isso, precisa de sorte. E isso você não tem. Primeira pergunta. Qual forma está nessa carta? Domine sua energia psíquica e tente ver com vontade. Ah, tá bom. Ah, forma de búfalo. Correto! Sério? Uh, isso é um bom sinal. Um sinal de vitência. Nossa, eu tô todo arrepiado. Vamos tentar outro teste. Agora, me diga que tipo de fruta tem nessa fruteira. Ah, tem uma pitaia. Uh, que tipo de fruta mais normal tem nessa fruteira? Fruta, 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 fruta. Ah, banana. Banana? Banana! Acertou de novo! Parece que você tem mesmo dom, viu? É, isso é divertido. O que é isso? Parece que você é cheia de truques. Ah, o Dom tá escondido debaixo da mesa. Olha só isso. Esse é o búfalo mais estrelado que eu já vi na minha vida. Está tudo muito claro pra mim agora. Você até mandou o Ginger roubar as minhas moedas. Peraí, como é que você sabia que o Ginger tava bem ali? Do mesmo jeito que eu sei que o Ben vai entrar agora reclamando. Olha, gente. Desculpa reclamar, mas alguém roubou minhas cartas de formas e minhas frutas. O que tá acontecendo? Eu acho que o dono do AP é evidente de verdade. Sinceramente, nós tentamos te enganar com as cartas e com as frutas. Mas não sabíamos que o Ginger tava aqui. Nem que o Ben ia aparecer. Eu estou sentindo que o que você diz é verdade. Não vê o que aconteceu? De alguma forma, o meu dom deu a você o dom e agora você é evidente. Sim. Eu tenho mesmo o dom. Bom, acho que isso significa que não precisa mais de mim, né? Você tá certa. Bom, já que é evidente, pode devolver as moedas. É, eu não quero mais elas. É, dance, dance, rebelião. Aqui vamos nós. Não, acredite, Tom. Você não quer aquelas moedas. Certo, Ginger? Sim, dono do AP. Gente, eu peguei todas as moedas da fonte de desejos da cidade. E eu admito isso. Eu assumo a responsabilidade. Agora ele tem que devolver. Ou vamos ter azar pra sempre. Ah, fala sério. Ninguém aqui é evidente e essa coisa de azar não existe. O quê? O que vocês estão olhando? Para! Eu tô devolvendo as moedas! Segura esses pássaros! O que vocês estão olhando?